As queimadas em lotes, baldios e locais públicos podem gerar uma dor de cabeça danada. Somente em 2023, o Corpo de Bombeiros registrou 10.420 incêndios urbanos. Neste ano, a corporação contabilizou 6.296 atendimentos, ou seja, uma média de 30 casos, o que dá mais de um caso por hora. Infelizmente, nós vivemos uma cultura do fogo que as pessoas acham muito normal ainda, mas o Corpo de Bombeiros vem sempre fazendo esse alerta para que as pessoas entendam que não se deve colocar fogo nem em lixo, em tulha. As pessoas às vezes querem limpar os seus lotes, os seus terrenos, colocam fogo no lixo, o lixo não pode ser queimado. O lixo tem que ser acondicionado no local ideal para que o órgão responsável faça essa coleta e vale a pena a gente lembrar, colocar fogo é crime. Rua da Independência, setor Capuava. Nossa equipe veio até aqui para te mostrar um exemplo do que não deve ser feito em um lote baldio. Muito lixo acumulado e, por fim, um incêndio que foi provocado. Não se sabe se foi de forma criminal ou se alguém até mesmo desapercebido poderia ter colocado algo que pudesse provocar um incêndio, mas o que a gente vê é esse cenário de destruição, gente. Agora, só as cinzas e ainda um pouco de foco, ainda de fumaça aqui em alguns locais desse lote baldio. Aqui a gente observa também muita vegetação seca, galhos de árvores que provavelmente foram cortadas, talvez despejadas aqui. A questão do lixo que chama a atenção também que havia um bom montante aqui de sujeira nesse lote baldio. Mas outro detalhe, vou pedir para o Sérgio me acompanhar aqui por gentileza, que olha só, esse lote faz divisa com diversas casas aqui da Rua Independência e de outras ruas importantes aqui do setor Capuava e o que oferece o perigo para os moradores, porque por pouco esse incêndio não afetou a casa dos moradores. A gente percebe que boa parte aqui do que havia de vegetação foi destruído, foi queimado, né, junto com os lixos que estavam aqui, que foram descartados de forma irregular. E a gente vê que se alastrou para uma boa parte até o muro de uma dessas casas que faz, no caso, a divisa aqui com esse lote baldio, que está cheio também de entulhos. É por isso que a AMA realiza um trabalho preventivo e de orientação. A AMA tem feito um acervo em todos os parques, como também tem feito várias palestras juntamente com os bombeiros, dando qualificação para que os servidores, ao presenciar algum incêndio, possam ali trabalhar com abafadores, com caminhões-pipas, para que a gente possa minimizar esses incêndios. A limpeza do lote é responsabilidade do dono. Caso ele for notificado, tem um prazo de até oito dias. Se não atender o pedido, ele será multado e ainda terá uma cobrança a mais no IPTU pelo serviço de limpeza que deverá ser feito por uma equipe da Comurg. Para quem coloca fogo nesses locais, poderá pagar multa que pode variar de R$ 144,92 a R$ 1.449,20, dependendo do dano causado. Além do processo administrativo, a pessoa também pode responder de forma criminal e até ser investigada pela Polícia Civil. A população, ao deparar com a pessoa atingindo fogo, ela pode acionar o telefone, o disco de denúncia da agência, 161, ou também ela pode acionar a própria Polícia Militar para que ela possa ali fazer as suas investigações e as suas atribuições. Uma vez que a população presenciar um momento de incêndio, ali sim ela tem que procurar os bombeiros para que os bombeiros possam tomar as medidas cabíveis e combater aquele incêndio.